Governo Popular China, Lihúcia, Embaixada e Timor-Leste, e a quinta-feira, Lohron Ruanul, Ressin Lima, Fuluan Zunhune, apoia equipamento de proteção individual para a prevenção do Covid-19 da instituição FFDTL. Equipamento de proteção individual entrega diretamente o Embaixador China e Timor-Leste do Ministro de Defesa Filmino Paixão e a Quartel-General FFDTL, Fatohad Adili. O Ministro de Defesa Filmino Paixão-Hateten doação China mais Timor-Leste. Lohron foi a primeira vez, mas desde o início, China apoia o Tepteves Timor-Leste na luta, todo o Timor-Leste retém a minha independência. Ceremonia renova, doação da República Popular da China Nhan, Lohron Ruanul, Ressin Lima, FFDTL. O Ministro de Defesa Filmino Paixão e a Quartel FFDTL. O Ministro de Defesa Filmino Paixão e a Quartel FFDTL. O Ministro de Defesa Filmino Paixão e a Quartel FFDTL para a Quartel FFDTL para a Quartel FFDTL. O Ministro de Defesa Filmino Paixão e a Quartel FFDTL para a Quartel FFDTL. O Ministro de Defesa Filmino Paixão e a Quartel FFDTL para a Quartel FFDTL para a Quartel FFDTL. O Ministro de Defesa Filmino Paixão e a Quartel FFDTL para a Quartel FFDTL para o Partel FFDTL e a Quartel FFDTL para a Quartel FFDTL. Boa noite, Mami.